Rádio ITVNK está mais uma vez aqui no bairro oriental da Liberdade, no Bunkyo. Hoje nós vamos ter um evento com certeza muito emocionante. É o show da imigração japonesa, realização do Ikoi no Sono, a nossa beneficência nipo-brasileira de São Paulo, com a participação de grandes intérpretes da música japonesa no Brasil e também a presença importante dos grupos de taiko, de dança, vai ser um espetáculo muito bonito. Nós vamos entrar, entrevistar aí os dirigentes, o pessoal do Ikoi no Sono, os cantores, enfim, o pessoal que vai fazer esta grande festa, este show beneficente em benefício da Ikoi no Sono. Então vamos entrando, vamos juntos para assistir ao show da imigração japonesa, realização da Ikoi no Sono. Vamos lá? Música 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 Rádio e TV Nikkei, ao lado do Fábio Toma, que é produtor do show da imigração japonesa, um espetáculo realizado pelo Ikoi no Sono, com a participação de grandes artistas. Fábio, um espetáculo maravilhoso, todo mundo está gostando, né? Graças a Deus, já tivemos uma primeira sessão às 11 horas, lotado, todo mundo gostou, todo mundo elogiando e graças a Deus deu tudo certo. Qual que é a ideia do espetáculo, Fábio? A ideia é mostrar a história dos imigrantes aqui no Brasil, né? Na verdade é contar a história dos nossos pais, dos nossos avós, tudo o que eles passaram. Eu acho que é uma forma de a gente perpetuar a memória deles, né? E para montar o espetáculo foi meio complicado, né? Olha, foi bem difícil, mas porque foi bem... Reunir, né? Reunir. Isso, só que nós temos uma equipe, a Isa Toyota, o Takeshi Nishimura, a Paula Hirama, a Lika Kawano desde o começo e esse grupo conversando a gente vai evoluindo, vai criando muitas coisas. Eu acho que a união das forças é que está fazendo a gente conseguir criar muitas coisas. Muito bem, parabéns pelo sucesso do show na imigração japonesa. Eu queria te fazer um brinde agora, viu, Fábio? É uma palmilha da Invel, você calça, livra de todas as dores e também beneficia todo o organismo, é tudo de bom. Muito obrigado, vou fazer bom proveito, muito obrigado. Obrigado, Fábio, parabéns pelo sucesso. Obrigado. Tchau! Todos os amigos são tão bonitinho! Sim, sim, sim! Todos os amigos são como uma carne mochada! Eu sou uma carne mochada! Ara! Ara! Então, vamos lá! Tchau! O que você gosta de ser feliz em frente? Você gosta de ser feliz em breve. Eu sou uma espécieira de ser feliz em breve. Eu sou um homenagem em breve. Eu sou um homenagem em breve. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL